Eu preciso matar esse ombro aqui, por que eu tenho que matar esse ombro? Eu só lembro da aula de defesa, se o ombro dele está solto, ele vai fazer o Wizard, vai provocar o queiminha, aquele Kuzush, aquele desequilíbrio, com o desequilíbrio eu pego a posição, então eu preciso matar, ficar posturado no ataque, matando o ombro do Wizard aqui, então, entrei, a minha preocupação é não deixar aqui esse ombro do Ribeiro, faça o Wizard, então o meu peso está aqui, o Kukuru, queixo do Ribeiro, eu mato o bíceps, lembra da vida do bíceps, quem controla o bíceps em side, controla a posição, então eu estou aqui, eu preciso do que? Aquela cinturada, cinturão apertada, quando eu vou voltar aqui, eu saio do bíceps e vou fechar o bíceps, certo? Agora, eu vou fisgar a perna do Ribeiro, e qual o pulo do gato? Eu preciso puxar o Ribeiro ao mesmo tempo, o tronco e a perna, então eu entrei, fisguei a perna, eu não posso puxar um com o outro, tem que ser ao mesmo tempo os dois, vocês não veem, não reparam, eu vou puxar aqui, e a perna, com o bíceps no chão.